Chama no boteco! É o hit dos meninos de ouro, bebê! Tava no boteco caindo aos pedaços Só tocando moda que não faz sentido A cerveja tava quente Pra piorar não tinha aperitivo Eu já tava levantando Pra sair de vez dessa espelunca Mas quando vi você entrar no bar Aí pedi meu santo me ajudar O boteco começou a ficar bonito A cerveja já foi ficando gelada Olhei pro garçom e dei um grito É por minha conta a próxima rodada O boteco começou a ficar bonito A culpa é sua você sabe seduzir Tá todo mundo te querendo igual cerveja E eu doidinho louco pra te possuir É o fizeram no bailão! Chama! Tava no boteco caindo aos pedaços Só tocando moda que não faz sentido A cerveja tava quente E pra piorar não tinha aperitivo Eu já tava levantando Pra sair de vez dessa espelunca Mas quando vi você entrar no bar Aí pedi meu santo me ajudar O boteco começou a ficar bonito A cerveja já foi ficando gelada Olhei pro garçom e dei um grito É por minha conta a próxima rodada O boteco começou a ficar bonito A culpa é sua você sabe seduzir Tá todo mundo te querendo igual cerveja E eu doidinho louco pra te possuir O boteco começou a ficar bonito A cerveja já foi ficando gelada Olhei pro garçom e dei um grito É por minha conta a próxima rodada O boteco começou a ficar bonito A culpa é sua você sabe seduzir Tá todo mundo te querendo igual cerveja E eu doidinha louca pra te possuir E eu doidinha louca pra te possuir